E a partir da próxima segunda-feira, técnicos municipais que trabalham no desenvolvimento de planos plurianuais, o PPA, vão ter cursos de capacitação para melhorar o planejamento e a gestão de cada estado. Ricardo Carandina tem os detalhes. O plano plurianual estabelece o que o governo pretende realizar nos próximos quatro anos, estabelece as medidas que vão ser adotadas para chegar a esses objetivos e prever os investimentos necessários. Esses quatro anos normalmente compreendem os três últimos anos de um mandato e o primeiro ano do mandato seguinte. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Esther Bemergui, secretária de Planejamento e Investimento do Ministério do Planejamento. Bem, secretária, de que forma, qual a importância que tem o plano plurianual na vida do cidadão, do cidadão comum? É muito importante. É o momento onde ele vai planejar a sua cidade junto com o seu governante. Então, é um momento onde é necessário que todo cidadão preste muita atenção e participe de todo o processo de elaboração do plano plurianual, porque ali o destino da cidade está sendo definido. Quais são as creches, quais são as ruas que serão pavimentadas nos próximos quatro anos, quais são as escolas que serão construídas. Então, é fundamental. Ali está se construindo o futuro da cidade. Então, ele tem que participar, ele tem que estar atento. O prefeito municipal deve chamar, deve convidar o cidadão para participar desse processo. E este curso de capacitação que começa na semana que vem, qual é o objetivo dele? O curso de capacitação, ele na realidade são oficinas junto com técnicos estaduais, onde nós pretendemos o governo federal e os técnicos estaduais construírem para os municípios uma agenda. Na realidade, ofertar para eles uma informação sobre qual é a agenda do governo federal e qual é a agenda do governo estadual. Nós achamos que essa informação é fundamental para o prefeito municipal, porque ele vai ficar sabendo quais são os principais investimentos do governo federal que vão impactar o seu município, quais são os principais investimentos do governo estadual também que estão planejados para o seu município. E ele vai poder, no processo de planejamento, dialogar com isso, aproveitando o máximo possível os efeitos positivos dos investimentos federais e estaduais. Então, nós estamos construindo um documento comum para apresentar para os municípios, para que eles possam orientar os seus planos plurianuais. Também agradeço aqui, então, a participação de Esther Bemergui, secretária de Planejamento e Investimento do Ministério do Planejamento, e o plano plurianual que está em vigor e que vai vigorar até o ano de 2015. Neste plano plurianual, o governo diz que pretende consolidar as conquistas dos últimos anos e também construir caminhos que democratizem as oportunidades.